Será que o Lucas é ou não é pai dessa criança? Qual que é a idade da criança? Agora ele tá com três meses. Três meses, né? Quando o Lucas morreu, ela tava criada de quatro meses. Quatro meses. O Lucas é ou não é pai dessa criança, Luzia? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, Lucas Tavares da Silva, ser considerado pai biológico do filho investigante Lucas Henrique Isméria. O Lucas é o pai da criança. A Luzia vai te entregar o resultado. E aí? É, e tá aí, né? A prova pra alguns que falam que não é. Pois é, que ninguém tem precisão, ele tá mentindo. E vamos registrar ele, né? Colocar o nome do pai dele no registro. É isso que a gente mais perto. Com esse exame, ela consegue agora colocar o nome do pai, Luzia? É, a justiça pede o exame de DNA, né? Pra poder incluir o nome do suposto pai na certidão da criança. Então, com esse documento agora, ela consegue colocar o nome do pai da criança? Sim, na verdade é o documento que ela precisa. Olha pra essa câmera dois ali e manda um recado para os fofoqueiros, para as pessoas que levantaram dúvidas se a sua filha tinha sido fiel ou não ao Lucas. Manda, abra o seu coração com essas pessoas. Pois é, pessoal. Aqui tá o DNA. Provou que ele sim é o pai dele e que vocês podem ficar cuidando da vida dos outros. Que nós sabemos o certo das nossas vidas. Pronto. Deu o recado, Luzia. Pronto. É curta e grossa. Daquele jeito, né? É aquela história, né? Pessoal senta e vai falar dos outros, né? É, vai falar da vida dos outros. Ó, minha amiga, muito obrigado. Obrigada a vocês. Dê muito amor pra essa criança, que ela vai precisar muito nesse mundo tão esquisito que a gente tá vivendo. É verdade. Dê muito amor para que ela cresça uma criança num mundo diferente e ajuda a construir um futuro pra esse país. Com certeza. Muito obrigada, Luzia. Muito obrigada. Luzia, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada, Luzia. Tudo de bom. Boa tarde pra você, tá?